Vamos Vamos ver aí Vamos lá. Que pozo. Que pozo. Que pozo. Que pozo. Que pozo. Cuidado Vale, caindo Bueno, aqui estamos em Palancia Na zona de los cloticos Vale, caindo Se nota que está el fondo Con ceniza, eh, Aitor Cuidado por aqui Pedazo de pozos Buah Vamos para arriba Buah 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 Mas Buah 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 Bom, estamos chegando Vamos ao pozo da torrecilla Sendero, todo úmedo Por aqui, Vitor Que maravilha Temos aqui Mirar, que impresionante Impresionante Aí temos o pozo da torrecilla Vitor Vitor Vamos lá 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 Ficou! Poco a pouco. Vamos, tudo aí? Aqui, um pouquinho. Vamos. Poco a pouco. Vamos, tudo aí. Vamos, tudo aí. A da esquerda. Estamos no coto de pesca de vejiz. Vamos. 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 Vamos.